Chutou, tipo gol de videogame, né? Partida resolvida, tranquila, e aí um pessoal cansou do jogo e resolveu tirar onda com o Bandeirinha Ricardo da Cruz. Eles fingem que são os Bandeirinhas, né? Tem até, olha lá, tem até a camisa ali, ó, pra simular a Bandeirinha. Olha o Bandeirinha, ó, uma passada do Bandeirinha. É isso mesmo, rapaz. Quatro moleques resolveram brincar de sombra, mímica, enfim, de imitar o assistente. Ele não viu nada, claro. Quer dizer, viu sim, viu o show do Thomas?